Os impactos das cheias sem precedentes em British Columbia continuam a fazer-se sentir. E agora é o próprio Natal a sair prejudicado. Mais de mil desalojados na sequência da tempestade passam este ano friado longe de casa. Os mais sortudos encontram-se este Natal com familiares e os menos são obrigados a ficar em quartos de hotel, a quilómetros das comunidades onde vivem. Preocupada com a situação, a Gateway Community Church, na cidade de Abbotsford, decidiu converter parte do seu espaço num centro de donativos. Vários voluntários têm recolhido alimentos e brinquedos natalícios destinados a quem ficou sem casa na sequência das cheias. De recordar que BC foi palco de chuvas, cheias e deslizamentos de terra inéditos em novembro deste ano. O maior porto do Canadá fechou. Autostradas foram destruídas, a par de pontes, casas e linhas ferroviárias. Pelo menos quatro pessoas morreram. A destruição extensiva decorrente das cheias revelou a fragilidade das infraestruturas da província. Vários especialistas têm alertado o governo de BC no sentido de aprender com esta crise, de forma a evitar catástrofes ainda mais fatais no futuro. De acordo com alguns geólogos, é quase certo que um terremoto de grandes proporções vai atingir o sudoeste da província nos próximos anos. A probabilidade disso acontecer no próximo meio século chega aos 30%. 5% 5% 5% Obrigado.